A primeira perguntinha aqui vai para o nosso amigão aqui, irmão do Facebook. Arô do pau, é o rei das serpentes, meu irmão. Pau, porra, a gente vai mandar para o xar, pode mandar que o xar já nasceu preparado, já nasceu pronto. Isso aí, vai ter para você também, meu irmão. E aí, galerinha, aqui é do canal Os Filhos da Avó, pessoal. Você não está no canal errado, não. Aqui é o canal do biólogo Henrique, beleza? A gente andou invadindo aqui o canal dele aqui, pessoal, para a gente dar um recadinho aí para vocês. E é lembrando que é uma honra para vocês estar representando o biólogo. Isso aí, é uma honra. A gente fez uma brincadeirinha aí, a gente espera que vocês gostem. A gente pede que vocês tenham conferido no nosso canal. A gente vai soltar o vídeo. Tem uma pessoa que queria estar aqui com a gente hoje, mas ele não pode estar. Mas ele deixou um vídeo aí para vocês e para o biólogo. Bora, Henrique, meu parceiro. Biólogo Henrique aí, melhoras para você aí, meu filho. Fiquei sabendo que você está meio adoentado. Melhoras para você aí, um abração aí de Fabinho do canal Filho do Sertão. Cuida, cuida, barbúdia. Se cuida, meu irmão, fica com Deus aí. Tamo junto, viu? Galera aí dos filhos da avó, aquele abraço. Tamo junto. E aí, galerinha. Como vai com vocês daqui ao biólogo da máscara, meu irmão? Doiderma, hein? Hoje a gente vai falar da cascavel, meu irmão. Doiderma. O assunto aqui vai esquentar hoje. A cobra mais temida da América, hein, meu irmão. Doiderma, eu não vou falar sozinho disso aqui não, pessoal. Hoje tem uma galerinha aqui como biólogo. Chega aí, meu irmão. Chega aí. Aroldama é o rei da certezza. Aroldama, meu irmão. Como é que tá a vida da doiderma. Você sabe que nessa vida de preservação e ensinar no pessoal a preservar a natureza é muita correria, hein? É um prazer hoje neste março estar aqui com essa plateia maravilhosa. E aqui no programa de biólogo é isso. Balbúrdia, meu irmão. Prazer todo do biólogo aqui e da galeria do biólogo, hein? A Charles Rexona de Tiringa, meu irmão. Balbúrdia, maluco. Chega aí. Balbúrdia, meu irmão. É um prazer e luxo estar com vocês aqui com o biólogo da máscara, hein, meu irmão. Charlão, como é que tá aí a lua de mel? Eu tô sabendo que tu casou de novo, meu irmão. Entrou em termo, hein? Eita, tá no cabelo. Galerinha, ouviu o probleminha técnico aqui nos aplica aqui, mas a gente já consertou aqui. Já voltamos no ar, meu irmão. E aí, Charlão, conta aí, meu irmão, como é que tá a vida aí. A vida de casado, hein, meu irmão. Então, cara, caiu o negócio aqui. Fiquei até meio constrangido, mas liga não, viu? Esse público aí. Então, cara, tá indo bom, graças a Deus. Temos problemas aí a passar do tempo, mas só que a gente encaixou. Passei a maioria daquele tempo viajando na Rostiringa, era pra lá e pra cá, nós gravei muitos vídeos. E aqui e acolá passava no toca-fita, né? Ligando, passando a música no toca-fita lá, na bicha lá. Aí pronto, aí entrava a música de repente no pendrive. Era isso aí. Eu tava fita do meu carro, uma canção me faz de bravo ser. Aí pegava, subia aquele negócio assim, dava dor de cotovelo, vinha pro pescoço. Mas, bicha, ela pegava o telefone e cantava, o telefone cantava, viu? Pá! E pronto, aí acabei me voçando, deu tudo certo. E não me via até ficar velhinho. Aquela multa de coisinha lá, daquele... Tô ligado, meu irmão. Que cantante. Você me deu nem muita falta dela, não, né, meu irmão? Você tava com o Tiringa coladinha aí, que você diria... Até quando ia no toca-fita do meu carro, uma canção me faz pra lembrar você. Acerto mais um cigarro, e não consigo te esquecer. E do meu lado está vazio, a outra dizia, tá não, Tiringa tá aqui. Aí pronto, aí voltava a animação de novo. Você tava fazendo o papel dela, era Tiringa. Tô fora, irmão. Tiringa é quem anda comigo, é meu divertimento. E agora eu quero saber do Haroldão, meu irmão, aí o chegadão do biólogo da máscara, meu irmão, como é que tá aí o Juninho lá e os vídeos, hein, meu irmão? Doiderme, hein? O que eu tenho a agradecer, porque eu tive uma sorte imensa, é um prazer imensa trabalhar com o Juninho. Quando eu faço alguma coisa que não dá certo, ele tem os melhores cortes do Brasil. E é hoje, hoje o canal Rodolfo Barro, o Rei da Serpente, é o que é por causa da ajuda que o Juninho tem me dado. Aqueles velhos cortes, aquelas velhas chegadas, quando eu chego no carro e dá aquela rabiada. Ali é tudo uma encenação feita assim, uma coisa linda que só os meninos sabem fazer. E viólogo, e Charles Rex, Marro Tiringa, o Charles, principalmente, só é alguma coisa para o garoto que foi que me deu aquela força no início. Isso aí, Bebela, por favor, eu me segui no Tiringa e hoje estamos aí. Como eu disse no outro vídeo, quando eu vi seu canal com 20 inscritos, ou era menos, aí eu tive que dar aquela força. Concorda, semana passada. O que eu queria no seu canal se não fosse eu? Concorda, semana passada eu discordei, mas eu fiquei pensando em casa, eu e o Tiringa até comentei com o Tiringa, aí vi que na realidade foi você que deu um empurrão e fomos para frente. Mas aí então, pessoal, aí ó, tem umas perguntinhas aqui do biólogo da máscara aqui para vocês, doiderno, meu irmão. Hoje eu tenho umas perguntinhas aqui sobre uma cobrinha, a das mais peçonhentas brasileiras que a gente tem aqui no nosso território, meu irmão. E aí, a primeira perguntinha aqui vai para o nosso amigão aqui, irmão do peito. Aroldo Paulo, ele é o rei das serpentes, meu irmão. Pau, porra, a gente pode mandar para o charro, pode mandar que o charro já nasceu preparado, já nasceu pronto. Isso aí, vai ter para você também, meu irmão. Agora vamos aí. Aroldão, quantas espécies de cascavelas existe no mundo, hein, meu irmão? Conta aí para a galerinha do biólogo aí, vai. De acordo com a experiência de rodou-fumar, o rei das serpentes, foi catalogada no mundo mais de 35 espécies de cascavel. Verdade. Mas aí, no nosso país, eu dei uma pesquisada, porque eu não sabia, não sei faz nada. Quem vai me dizer na sua, ele é junhinho. Aí ele disse que no Brasil só existe uma espécie, que é a flota do turismo, que eu venho de cascavel. Foi, inclusive, num vídeo meu aí, acho que o pessoal de casa que está nos assistindo, deve ter visto, teve um acidente esses dias com uma... Isso aí, cara, da hora, né, da hora. Vai dar uma sorra, irmão. Ai, Chiringa, 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 Chiringa. Arruma aí, cara. E quer matar o cabra do coração? Você nunca pegou minha copa assim, é uma cobra preta, é daquela que não tem veneno. É, se fosse verdade, não fazia, não corria rio. Ela tem veneno. Não, meu irmão, machucar a bichinha, eu ia jogar ela no ser, irmão? Não dá, não, cara. É brincadeira mesmo, moça. O que o vovô dizia sobre cobra? Pai, o vovô dizia sobre cobra, ele pegou o rabo da capital, não tem o chucainho? O chucainho? É daquela que lá é história. Poxa, é uma história grande. Aí, meu irmão. Aí pegou ali, era uma barra de ouro. Tá faltando a alacinha aqui, né? Como é, como é? Era uma barra de ouro. No lugar do chuca, ele dá ali. É. Bota ele do turismo. É. Era uma barra de ouro. Era uma barra de ouro. Ele ainda fazia até de colado. Colar com uma barra de ouro no lugar do chuca, ele dá cascavel, meu irmão. Esse Tiringa é mentiroso, hein? É. É a famosa cascavel do barra de ouro, né? É isso. Não, ele quer falar que tem as patacas, né? É. As patacas de diamante. Diamante. De barra de ouro. Ele ainda fazia com barra de ouro, meu irmão. Esse Tiringa, primeiro de tudo, você tem que deixar o Tiringa falar. Você parece que roteiriza tudo o que é pra ele falar. Deixa o cara ser o cara. Ele tá falando com muita loucura. Até enquanto eu dou umas ideias a ele, entendeu? Mas ele é bom mesmo xingar. Enxingar ele é bom. E história também. Como é a história? A barra de história. Não, deixa eu contar. Se ele for contar mais, tem que trazer a melancia. Charrão, tem uma pergunta aqui pra você, meu irmão. Manda aí. Qual a maior característica da cascavel, meu irmão? Por favor, que é doiderma, hein? A maior característica da cascavel é o... O pandeirinho dela. Como é? O chucalho. Chucalho, né? Isso aí, hein? Chucalho na casa. Da hora que ela avisa o perigo de onda. Isso aí, meu irmão. Isso aí, meu irmão. Isso aí, entendimento da copinha, hein? Doiderma, meu irmão. Isso aí, meu irmão. Isso aí, meu irmão, do coração. Não sei por que eu te amo, cara. Mas você mora aqui, hein? Fala aí com nós. É o seguinte, eu dou para o bala, através de 35 anos de experiência. Primeiro eu vou ensinar para o pessoal de casa o que fazer, em caso de ver uma cobra como essa. Faz de conta que essa cobrinha aqui, é uma cascavel passada por dentro da Coivada. Você vê que ela passou por dentro da Coivada, está nessa coloração, primeiro de caixão. Aí, você vem passando na estrada. A primeira coisa a fazer, jamais você, pessoal de casa, se aproximar essa distância que o rei da serpente está desse animal. E aí, a minha experiência mais recente que eu tive com uma cobrinha dessa, foi que ao fazer o resgate dela, atirar ela da estrada por me matar, ela ficou meu dedo. Então, ficou meu dedo. Aí, o Juninho fez aquele velho corte, hein, meu irmão. O Juninho fez um corte lá, porque o rei estava grande. Mas aí, ela picou, o dedo do rei da serpente. Aí, eu fui ligeiro em Juninho, aí perguntei o que eu devia fazer. Aí, ele ligou para um amigo meu, e o amigo disse, chupa no lugar da mordida. Aí, só que foi no dedo. Aí, o Juninho chupou. E hoje, o rei da serpente está aqui vivo, conta na história, pois sou imuno ao veneno da proteína do livro. Mas já isso não. Na minha experiência, o Biog, em alguns vídeos, disse que isso é 20% de chance de morrer e 80% de sobrevivência. E nesses 20% de chance de sobrevivência, de morrer, nesses 80% de chance de sobreviver, aí, onde a pessoa escapa. E aí, onde entra os rezadores, os curandeiros, essas coisas. Eu tenho uma perguntinha aqui, qualquer um dos dois aí quiser responder, qualquer coisa, tira no pau aí, meu irmão. Cascavel tem uma proteína na pessoa, e o que é que ela causa? A proteína. Então, vou deixar essa pergunta para mim, meu irmão. Ao ser inoculada em uma pessoa, o que é que ela causa, meu irmão? Conta aí para a gente. Ela causa o porralho no sangue, é isso, é ela? Eu sou o rei da serpente, e a pergunta é, o que causa em uma pessoa quando a clota do turismo lhe pica? O que acontece em uma pessoa comum, é diferente do que aconteceu comigo, o rei da serpente, pois eu sou imuno aqui mesmo. Seu nome não era para ser a Rodolfo Bauer, é Rodolfo Bauer. Era para ser o Homem de Ferro. Por que estava mais? Meu irmão. Por que, cara? É uma pergunta simples de responder. Acaba que para, meu irmão. Porque um cara imune a toxina da Cascavel imune para não ter nada, só uma inchaçãozinha simples, isso aí eu já vi muito acontecer com corredeira, a corre-campo, e aquela cobrinha dele também que é estressada, é muito estressada. Eu sou imune a veneno de cascavel, coral, jararaca, surucucu, pico de jaca, menos a língua de solo, porque esse veneno se não mata, deixa o cara pelo menos destrói a vida do cidadão. O cara é o Tony Stark do Nordeste, hein, meu irmão. É doiderme. Não, mas aí eu assisti o vídeo e, sinceramente, eu só acredito em você. Só acredito em que você não tomou o soro e está contando a história hoje aqui para a gente também. Parabéns, Juninho. Seu corte está ficando cada vez melhor. Dá uma dica aí para a galera o que é que fazer na hora de uma mordida, meu irmão. Para o que não deve fazer, eu devo fazer aí. Fala aí para a galera. O pessoal de casa que estiver assistindo, jamais pegue um animal como a Clódula Durista ou qualquer cobra, ou como um acidente, e você venha atribuir isso aos conhecimentos passados pelo rei da serpente. E se um animal vier ali picar por algum motivo, você, enquanto ele vier ali picar, ou lhe morder, como a gente fala na nossa região, você vai no local que tem água, você vai lavar o local do acidente, como eu vi, e com alguns minutos, que você não já estiver morto, você vai para o hospital, pedir oração ao pessoal da família, porque é muito importante, e se você vier escapar, ou vier a óbito, que é o pior, o que vale é que você deixe um legado, todos nós temos que deixar um legado, e o meu legado está aí nas redes sociais, fiz meu nome, e esse eu conheci também, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo. é isso aí pessoal, e o biólogo da máscara deixa um recadinho aí, para quem acontecer que Deus o livre guarde, leva uma picada de uma cobrinha dessa aí pessoal, nunca faça torniquete, meu irmão, se você fazer torniquete, ali o sangue vai coagular, vai inchar aquela parte ali, meu irmão, e quando aplicarem o soro em você, o soro vai passear no seu corpo todinho, meu irmão, menos ali onde você fez o torniquete, e aquele membro ali você pode perder, meu irmão, se liga aí, não faz não, corre para o hospital, meu irmão. Já teve gente, por falta de conhecimento, já chegou até a cortar dedo, essas coisas, né, pensando que se cortassem, não tem conhecimento, meu irmão, ia ficar ali com aquela peçonha, mas não tem jeito, mordeu, vai pelas batidas cardíacas, é rapidão. Antes de eu fazer meus vídeos, o pessoal não tinha muito conhecimento sobre isso, aí rolava um boato, que se uma cobra lhe mordesse, você cortava a parte onde ela mordeu, e ali você ficava vivo, você encapava. Aí teve um cidadão lá que ele, ela, ele usou essa técnica, assim que a cobra picou ele, ele usou essa técnica de cortar a parte mordida, e aí ele disse, corta a parte que a cobra mordeu, aí o cidadão que estava perto, ele cortou, o problema, é que ela tinha mordida o rosto dele, aí o cara cortou o pescoço, aí ele escapou, ele morreu, mas perdeu a vida, ele não morreu, mas perdeu a vida. E lá que o serpente, ele não tinha morrido, não, mas aí ele disse, corta a parte que a cobra mordeu, o cara cortou, rapidamente foi no pescoço dele. Ele mordido na parte, o cara cortou o pescoço dele, parece inteligente pra caramba esse cara, Não venha fazer, não venha fazer aquilo que você não sabe, assista os vídeos do rei da serpente, Charles Rexona e Biólogo Henrique. Isso aí, meu irmão, e a gente vai encerrar por aqui, pessoal, ó, a galerinha aí que segue os vídeos do Biólogo aí, fica ligado que vai ter vídeo novo nessa balbúrde aqui, meu irmão. Fica ligadinho aí, meu irmão. Pessoal, segue aí o programa do Biólogo, do Charles Rex, do Aroudo, e dá uma vozinha aí Vem pra gente aí, deixa seu like, interaxe junto com a gente aí, do Biólogo principalmente, e nós todos aqui, e deixa seu like, e ajuda a gente, que a gente ajuda vocês, é isso aí, você tem que meter o que eu quero dizer pro pessoal. Pai, o que eu tenho pra dizer, vai te la calma. Mas qual é isso que eu tenho pra dizer? O que? Acabou. E acabou. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Vai te la calma. Cara, esses malucos são muito engraçados, cara. Vai ficar linkado no primeiro comentário fixado, tá? O canal deles. Vai lá, dá uma moral pros caras. Ó, brigadão pra Kerem Medeiros, brigadão pro Gabriel do Núcleo, brigadão pro Fabinho, cara. Até o Fabinho entrou nessa brincadeira aí de não deixar o canal aqui cair. Como você tá vendo, já tô falando bem, tô bem melhor. Tô enjoado, muito enjoado. Não tem nada confirmado ainda. Ainda é uma suspeita de Covid, tá bom? Falta dois dias aí pra poder confirmar. Eu fiz o teste PCR. Mas eu posso dizer que eu peguei uma gripe. Uma gripe. Pelo menos. Uma gripe fortezinha. Mas não é a maior forte que eu já tive. De longe. Não tomei vermectina. Não tomei cloroquina. Não existe remédio de prevenção, tá? O único remédio que existe é a vacina. E, infelizmente, nós não estamos tomando. Devemos estar tomando. É a vacina que a gente tem que tomar. A minha família meio que não teve. A minha esposa teve algo parecido. Ouvido entupido. E problemas gastrointestinais, né? Coisas que tomem característicos. Mas eu não tive perda de olfato. Nem tive problemas com oxigenação. Tá tudo ok. Mas, realmente, tava cansado pra falar. Não tava conseguindo falar direito. Aliás, eu tô falando... Tá cansando um pouco. Então, tá tudo beleza, galera. Tudo tranquilo. Acredito que até o final de semana eu já tô aí voltando com os vídeos normais. Tô me sentindo bem. Não tenho histórico de atleta. E tô ótimo. Não deixe de se inscrever no canal da galera que tá ajudando aí. A manter esse canal em pé, né? Porque se para de produzir vídeo, o YouTube derruba o canal. Vocês sabem como funciona. Por isso, eu peço também que vocês compartilhem. Vambora chegar a 300k, bicho. Falta pouco. Quem faz 250, faz 300. Valeu a todo mundo que tá prestigiando aí o canal. Filhos da Avó. Um grande abraço aí. Nós vamos gravar junto, Fabinho. Nós vamos gravar junto, Filhos da Avó. Assim que acabasse a pandemia. Balbúrdia! Melhor ansioso. Melhor ansioso. Melhor ansioso pra você. Valeu! Valeu!